Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito do cano 635 de 18 polegadas e uma válvula reguladora retrabalhada, beleza? Pessoal, hoje eu tive a visita aqui do Adriano, aproveitei ele para nós fazendo uns tiros aqui para ele dar a opinião dele, tá? O que a gente fez aqui? Nós fizemos um primeiro teste com um cilindro aqui nacional, claro, mas pode ser qualquer outro cilindro. E essa válvula aqui é uma válvula original da China, da Superwell, e ela está com uma saída de 170 bar de saída. Atiramos o segundo estágio, ela deu 800 fps que dá 77 joules. Quando você faz esse retrabalho na válvula, que aqui essa válvula é uma válvula Superwell também, só que ela é retrabalhada, tá? Então nós colocamos o percursor de 6 milímetros e retiramos a mola, retiramos tudo que tem aqui dentro. O que acontece? Quando você faz esse retrabalho, você deixa essa pré-câmera aqui, ela enche mais rápido e com a saída de ar maior, você trabalha com a pressão mais baixa, tá? Então ela está trabalhando com 130 bar e mantém a mesma velocidade dessa daqui com 180. O que isso significa, pessoal? Isso significa que sim, você trabalha com uma pressão mais baixa, dando mais rendimento, né? Mantendo uma constância maior nos esparos. Então aumenta o rendimento e você trabalha com uma velocidade muito bacana. Lembrando que é muito mais fácil você aumentar o calibre, por exemplo, sair de 4,5, 5,5 e pular para o 6,35. E você tem mais força e você tem um estresse menor, ou seja, trabalha com uma pressão bem menor aqui. Tendo uma arma para caçar pomba, por exemplo, que na mínima, né? Ou seja, no primeiro estágio ela vai dar 54 joules, que sobra energia para você abater uma ave, por exemplo, uma galinha, um pato e tudo mais. Se você quer fazer um abate de animal de pelo, por exemplo, nem um corpo, ela já pula para 77 joules, trabalhando com a pressão bem mais baixa. Bem mais baixa que a original. E você pode fazer um abate de um animal de pelo, que nem um corpo. Um corpo aí de até 80 quilos você vai abater normalmente. Lembrando, esses chumbos são feitos na coquilha nossa, né? Nós fizemos aqui nos chumbos aqui. Então tem uma diferença de peso sim. Às vezes tem uns que pesa 40, tem outros que pesa 39, tem outros que pesa 41 grains. Isso também dá diferença na cronografagem, porque são chumbos feitos na coquilha. Então nunca você vai ter um chumbo perfeito, com todos os pesos perfeitos. Mas varia entre 39 e 41 grains, que dá algumas diferenças ali na cronografagem. Mas na média é, primeiro estágio, 670 fps. E no segundo estágio, 800 fps, que vai dar 77 joules. E o Adriano está aqui, foi ele que fez os espalhos, ele vai dar a opinião dele como atirador aqui. Peguei de surpresa hoje, nem sabia o que é atirar. Pode falar, Adriano, fique à vontade. Olá pessoal, meus amigos que acompanham o canal aí da CO2. A vantagem, como o Sr. Crevson já explicou, dessa válvula aqui, é que você pode deixar ela do jeito que você quer, realmente. Se você for trabalhar ela, tiver algum conhecimento, e trabalhar ela. Sem influenciar na precisão. Porque o agrupamento que nós fizemos aqui, muito bom, está certo? Que nós estávamos fazendo a cronografagem, mas já tiremos para fazer um agrupamento também. E um agrupamento de 10 polegadas e mais de 20 disparos. Muito mais de 20 disparos. Então, e a autonomia... 10 polegadas? Não, de 1 polegada. 1 polegada, desculpa aí. 1 polegada, um agrupamento de 1 polegada, com mais de 20 disparos, né? E a autonomia que deixa, porque um cilindro desse, pequeno, é 165? 104. 140 cc. Você tem uma autonomia aí de mais de 20 disparos precisos. E sem perder na eficiência de, no caso de potência, do caso do joule, como no primeiro estágio. 54, no segundo estágio, 77. Então, é muito bom. Eu mesmo gostei, gostei tanto dessa válvula, que eu mesmo comprei uma para mim. Comprei uma para mim. Por quê? Porque realmente é boa. Essa válvula, eu preparei ela ontem. Ela está... Eu fiz... Na hora que eu fiz esse retrabalho, eu não poli o assento do policetal. Então, a gente está dando alguns vazamentinhos. Vou ter que trocar o policetal ou fazer um polimento onde eu fiz o retrabalho ali. Quando você faz o retrabalho aqui na válvula, você pode usar até nos 762 e 9mm. Porque você retira toda a mola que está aqui, você retira um canequinho que tem aqui dentro. Então, essa câmara aqui, esse mini cilindro, funciona com um cilindro menor, que você pode dar uma descarga de ar mais fácil. Mas só recomendo retirar se você for usar o compressor ou o cilindro escuba. Se você vai usar a bomba manual, deixa a mola e deixa um copinho que tem ali dentro. Vai ficar mais fácil de encher. Vai diminuir um pouco a potência da arma, mas muito pouco. Tipo 2, 3 joules só. Mas fica fácil para encher com a bomba. Então, você tem que adequar o que você vai fazer. Se você vai usar o compressor, deixa sem. Se você vai usar a bomba manual, deixa com uma molinha. Aí, aquele negócio fica bem mais fácil de você encher. É um serviço muito fácil. Fizemos aqui na válvula também do Adriano. É coisa de 10 minutos você faz. 10 minutos você faz. E a arma fica muito boa. Lembrando que essa arma aqui é a arma do Cresinho, do meu filho. Que quis fazer uma arma bem compacta. É claro que é a gente que vai usar. Ele vai usar muito pouco. Ele atira aqui num 4,5, 5,5. Então, preparei também para gente grande aqui. Ou seja, é para dar muita força e muita força regulada. O que você achou? Gostou? Gostei. Eu gostei. Primeira impressão, gostei demais mesmo. E na prática, trabalhando com a arma, eu tive a comprovação que realmente é boa. Você não perde não. Ou investir não. É, para vocês terem uma noção de força do 6,35. Hoje o cano 6,35 é quase menos valor do 5,5. Quase a mesma coisa. Só que o 6,35 você extrai muito mais força com menos pressão. Por exemplo, para mim tirar 54 joules de um 5,5 com um cano desse mesmo tamanho em uma válvula reguladora, eu teria que trabalhar em torno de 170, 180 bar de saída. E hoje a gente trabalha aqui com 130, né? 130, tá. 130 e tem a mesma força do 5,5. Lembrando o seguinte, prestementos, eu vou falar para vocês. Isso é gosto, tá? 6,35 você pode caçar aves e você pode caçar animal de pelo tranquilamente, trabalhando com baixa pressão. Então, o 5,5 também dá? Dá também para você fazer isso. Só que você tem que trabalhar com a pressão mais alta de saída. Porque o 5,5 tem mais resistência para sair do cano. Por incrível que pareça, ele não aproveita tanto o arco igual o 6,35 está aproveitando, tá? Mais uma coisa para falar. Não, tá ok. É, o 5,5, para chegar nessa velocidade com essa pressão, para chegar, por exemplo, com 54 joules, com a saída de 130 bar, você teria que ter um cano, por exemplo, de 24 ou mesmo de 27 polegadas de comprimento para você poder aproveitar essa pressão toda. Então, quanto menos pressão você tem aqui, mais longo o cano tem que ser para você ter o mesmo resultado. No caso que tivemos um cano curto, uma arma bem compacta e está dando resultado aí com a pressão bem mais baixa. Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, que é força, aumenta o calibre, você judia menos a arma, a arma trabalha com menos pressão e aumenta muito a força. Eu acho que é isso aí, né? Mais alguma coisa? De boa. Pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. E se vocês querem saber como é feito esse retrabalho, deixa seu like, deixa seu comentário aí, que a gente faz o vídeo de como fazer o trabalho dessa baula. Beleza? Pessoal, a gente vai fazer o teste aqui, ó. Válvula original, ela está com 170 bar, aproximadamente. Lindo tom, 240. Olá, pessoal, bom dia. E aí, vamos fazer os testes, ver a cronografagem. Confirma, está com 170 de saída. Do lado de lá. 170. 170 de saída. Isso. Original, 170. Vai dar três espadas para sair de forma gratuita. Segundo estágio, tá? Ficou bom, gente. Não, está bom. Aqui como é pouquinho, né? Aqui está bom, está bom. E aí, vamos lá. Atenção, querido. Atenção, senhora. Para você não morrou ainda o que fez da sua lavanda. Não. E aí, senhor, meu Deus. Então, a sua lavanda foi... 793. 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 893. Oitocentos Isso Tira aí Tira lá Uma pressa aqui Esse aqui está com 130 de saída 240 também Tá Vamos usar o estulinho aqui Tirando de Isso aqui está com 220 120 120 130 E 30 Aí você pode tirar o contato Agora vamos A gente vai tirar o contato 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 Mario Acho que ela vai tirar o contato NhanSpat Tire Utroyable A gente vai 損 Se inscreva no canal. 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 E aí